O prefeito da capital, Jean Loureiro, está afastado do cargo por determinação da justiça. Ele está entre os presos temporários da operação desencadeada hoje pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um grupo que violava o sigilo de operações policiais. Jean Loureiro foi conduzido nesta manhã à sede da Polícia Federal de Florianópolis, onde deve permanecer preso pelos próximos dias. Durante a tarde, ele prestou esclarecimentos. Com a prisão, Jean também deve permanecer afastado do cargo de prefeito por 30 dias. Não pode sair de Santa Catarina e deve entregar o passaporte à justiça. Ele também está proibido de manter qualquer contato com outros investigados. Os mandados de prisão e apreensão foram expedidos pelo TRF-4, em função do foro do prefeito Jean Loureiro. A operação foi cumprida em Santa Catarina e em Porto Alegre. A investigação ainda está em inquérito. Também estão presos o delegado da Polícia Federal, Fernando Amaro de Moraes Cairon, o ex-delegado da PF, Hélio Santana Júnior, o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Luciano Veloso Lima, o empresário, José Augusto Alves, Luciano da Cunha Teixeira, ex-funcionário de uma empresa de tecnologia, e o diretor de comunicação do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Roberto Paiva Winter, que, de acordo com o advogado, foi ouvido nesta tarde também e permanece preso temporariamente. A operação Xabu, que começou ainda na madrugada, leva esse nome por ser um termo usado entre os investigados para anunciar problemas que poderiam surgir. De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início após análises de materiais apreendidos em agosto de 2018, durante a Operação Eclipse. Na época, foi apurado que uma organização criminosa construiu uma rede composta por políticos, empresários e servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para dificultar investigações policiais em benefício de políticos. Entre as práticas ilícitas apontadas estão o vazamento de informações e contrabando de equipamentos de inteligência. Os detidos também são suspeitos de associação criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, tráfico de influência, corrupção ativa e tentativa de interferir em investigação penal. Prisco, uma boa noite para você. Boa noite, Yudiane. Falando dessa operação, podemos dizer que a Operação Lava Jato chegou aqui ao Estado, à Santa Catarina? Acredito que sim. Vamos acompanhar, Yudiane, o desenrolar dos acontecimentos, a própria manifestação da Polícia Federal, que ainda não aconteceu. As informações chegaram do TRF em Porto Alegre. Mas o que se observa é o seguinte, é um movimento para, de alguma maneira, obstruir a ação policial. E isso tudo engendrado a partir de 2018. A Operação Lava Jato começou em 2014. Percebam a audácia, o arrojo, a coragem, o atrevimento, a petulância, com todas essas prisões que estão correndo, país afora, o príncipe do empresariado, presidente da República, deputados, senadores, governadores, e essas figuras, muitas com militância e atuação na polícia, outras envolvendo empresários políticos. Quer dizer, é de um requinte absurdo. A Prefeitura até agora não se manifestou. E é preciso que venha a público colocar a sua posição. Pela primeira vez na história, um prefeito de Florianópolis, no exercício do cargo, foi levado à prisão. Não estamos fazendo condenação antecipada. Longe disso. Longe disso. Mas os esclarecimentos precisam vir. Porque não é só a questão da obstrução da ação policial. Tem também corrupção passiva. Ou seja, tem negócios da iniciativa privada com o poder público e o DL.